Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Hoje nós vamos fazer um trabalhinho bem interessante, gente. É muito legal trabalhar com isso. Tá vendo esses retalhinhos? É tudo sobra de um trabalho que eu fiz. Isso aqui é algodão cru, tá? Aqui eu tenho carimbos e tem uma carimbeira. Agora nós vamos pegar, vamos carimbar aqui nesses tecidinhos dessas sobrinhas e vamos fazer um bordado em cima. Para isso eu preciso de qualquer carimbeira ou então você desenha a mão. Aqui eu quero fazer uma rosinha. Então eu vou fazer um bordado que se chama aranha ímpar. Eu tenho que pôr aqui uma rosinha. São cinco perninhas e a gente vai fazer juntos. Depois a gente faz. Eu vou pegar esse daqui. É só fazer isso, gente. É muito fácil. Qualquer desenho pequenininho porque é tudo retalhinho, né? Então, para que caiba direitinho e nós vamos fazer um trabalho com isso depois de tudo bordadinho. Assim. E aqui, ó, eu já tenho vários que eu carimbei. Eu vou mostrar para vocês. Um guarda-chuva que é desse carimbo aqui. Uma sombrinha, né? É... Aqui são presentes um em cima do outro. Não precisa ficar completamente aparecendo porque isso tudo aqui é só para ter uma visão, para ser bordado. Só retalhinhos. Certo? Então, vamos começar o bordado. aqui eu tenho esse novelinho. Eu coloquei uma perna só, tá? E nós vamos fazer um bordado que se chama aranha ímpar, que é assim. Agora que a gente vai começar o trabalho, eu vou usar duas pernas da linha no trabalho, tá? Então, você sai aqui do lado. Qualquer um dos lados. Aqui no cantinho. vou usar as duas pernas agora. E você vai passar um em cima dessa perninha, um embaixo, um em cima, um embaixo. Vai alternando, ó. Esse foi por cima, esse foi por baixo. ele vai ficando mais grossinho. Por cima, por cima, por baixo. E você vai começar. E você vai passar um em cima. Amém. Não puxa muito, deixa ele bem frouxinho. Amém. 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 Então pessoal, com esses bordadinhos aqui, o que que eu vou fazer com eles? São bem pequenininhos, né? É, eu vou fazer tags. Tags, assim, quando eu vendo algum produto, eu mando uma tag dizendo muito obrigado, coloco minha etiqueta com os meus contatos, ou quando você vai dar um presente pra alguém, você coloca uma tag, eu vou mostrar pra vocês algumas que eu já fiz. Olha só, que coisa mais fofa, aquilo seria um mimo. Aqui em cima tem uma redinha, é uma redinha aqui, uau, como se chama isso aqui, eu esqueci. E, então, é assim, são coisas bem simples, aí você escreve atrás, muito obrigado, eu coloco os seus dados. Isso aqui fica muito charmoso junto com um presente, junto com um agradecimento. Aqui eu não coloquei bordado, mas eu tenho aqui uma figurinha que eu imprimi e coloquei. O que que eu tô usando? Tô usando lese, tô usando tecido, papel. Então, tá tudo aqui numa tag. Vou mostrar todas que eu fiz. Aqui, ó, uma rendinha, tecido, fica bem simpático. Coloco até uma palavra. Todos eu coloco, assim, meus contatos atrás, né? Aqui também, ó. Papel, tecido, lese, uma renda. Cada uma bonitinha. Aqui, tecido, tudo costurado à máquina, tá, gente? Eu passo uma costura à máquina pra prender tudo. Aqui eu até carimbei. Essa daqui eu coloquei uma toalhinha de crochê. Fica bem vintage, bem legal. Outro bordadinho que eu fiz. Papel, renda. Tudo assim, gente. Então, pra fazer essas tags todas, eu vou precisar, assim, de papelão, sabe? Uma caixa, assim. Isso aqui é um papelão, uma embalagem de alguma coisa que eu comprei. Isso daqui é um envelope que eu colei depois por cima. Um papel. Aqui eu pintei. É bem duro, dá pra fazer. Isso daqui, sabe também? Você pode fazer com cartolina. Essa aqui é uma cartolina. Eu colei um papel por cima, um papel bem durinho. Você pode fazer também essas tags aqui, que eu tô dando essas ideias, com caixinha de leite. Isso aqui é só você ficar com a parte do meio da caixinha do leite. Você tira essa parte daqui, você tira tudo, tira aquele alumínio e fica com papel durinho, muito útil pra fazer tag também. Aqui eu tenho uma partidura, né, de música, que fica bem legal também. Pra gente enfeitar. Eu tenho também um livro velho, que eu vou usando as páginas. Fica bem vintage. E aqui estão as minhas tags. Isso aqui eu cortei, é uma caixa de um perfume. Eu cortei na minha Big Shot. Essa aqui é uma cartolina de caderno. Papel craft. Caderno da minha filha. Eu cortei elas na minha Big Shot. Mas, você pode fazer também, você pode pegar um modelo na internet e cortar. Ou pegar um retângulo, ó, e só cortar as beiradinhas. Agora, vamos lá pra máquina de costura e vamos fazer isso. O que que eu vou usar também, gente? Renda. Olha, todas essas fofurinhas que a gente não joga fora, a gente vai guardando tudo. E também, uns retalhinhos, bem pequenininhos. Vamos usar tudo isso em cima das nossas tags. Então, aqui, a tag vai ficar de modelo. Vamos montar aqui, pra depois ir pra máquina pra costurar. Tudo desfiando mesmo, tá? Vai ficar mais bonitinho. Aqui tem uma pasta, que é uma cartolina. Então, a gente rasga com a mão mesmo. Tchau. 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 e olha como fica legal gente depois eu vou colar aqui e eu ainda vou colocar aqui talvez algum sentimento alguma palavrinha vamos para a próxima e deixa também separada e vamos costurar isso aqui eu coloquei um tecidinho também e deixa eu colocar mais para baixo assim você arruma do jeito que você quiser E aí 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 A agulha da minha máquina, pessoal, tá número 14, tá? Então, aqui eu tenho um monte já pra gente montar. Eu tenho as minhas etiquetas que eu imprimi, eu mesma que fiz, eu que imprimi, recortei e vou escurecer as bordinhas de cada uma. Aqui eu tenho também, eu imprimi num papel comum mesmo, essas damas antigas. Só que pra ela ficar mais durinha, eu vou colar aqui na cartolina e depois envelhecer nas bordinhas também. Eu vou mostrando pra vocês. E aqui também tenho algumas florzinhas de papel, que também pode ser usado ou não. Imprimi também, em uma etiqueta, um monte de palavrinhas, de sentimentos. Tenho aqui em português, em inglês. Aí eu posso recortar e colocar em cada cartãozinho. Também tenho essas daqui, numa letra mais bonitinha. Tenho esse bloquinho aqui. Então, tem várias opções, né? Vamos começar. Pronto, tô com todo o meu material aqui. Agora, vamos começar a montar as texas. Já envelheci tudo ao redor. Aí, o que que eu faço primeiro? Eu pego a minha etiqueta. Eu vou começar por essa daqui. Aqui tá tudo limpinho atrás. Eu vou pegar a minha etiqueta. Vou passar cola branca nela. E vou colar aqui no fundo. Aqui são meus dados, né? A pessoa que receber, poder me achar. É um ótimo cartão de visita isso aqui. Você não gasta, você se diverte fazendo. E a pessoa, com certeza, não vai jogar fora, gente. Porque serve pra marca, página, alguma coisa assim, né? Eu gosto de deixar com as linhas mesmo, tá? Vou colar aqui. Aqui. Olha que charme que dá. Não fica legal pra caramba? Aí, você coloca também uma palavrinha. Gostei. Agora, aqui, eu vou colar com cola quente, porque é em cima do tecido. Coloca uma florzinha opcional. Os enfeites, você que decide. Eu vou colocar. Eu gosto de exagero. Tirinha de tecido. Aqui, pode ser esse tecidinho, pode ser uma rendinha, um fiozinho de lã. Gostaram da ideia? Esse é o cartãozinho. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Amém. 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 Agora, eu vou mostrar pra vocês as que nós fizemos hoje. E aí, o que vocês acharam da ideia? Dá pra aproveitar? Dá pra fazer? Se divertir? Ande com uma dessa na bolsa, gente. Com um saquinho, com umas barilhinhas. Dá pra alguém na rua. O mundo tá precisando de amor. Imagina você entregando uma belezurinha dessa aqui. Vai alegrar o dia de uma pessoa. Vai tirar um sorriso do rosto dela. Vai saber quanta tribulação essa pessoa não tá passando. Faça isso. Distribua amor. Ok? Se vocês gostaram da ideia, deixa um like pra mim, então. E até o próximo vídeo. Tchau!